Se o seu desejo é recolocação profissional, mudança de emprego, aumento ou promoção, esteja certo. Planejamento é tudo, mas não é somente planejar, é ter foco, organização. Tarefa complicada, né? Vamos então conversar sobre planejamento de carreira na nossa coluna Emprego e Renda de hoje. Aqui no estúdio eu recebo a coach Milta Rocha, ela é especialista em recursos humanos e carreira. Boa tarde, Milta. Boa tarde. Seja bem-vinda ao estúdio do Jornal Minas. Obrigada. E você de casa, participe desta conversa comigo. Envie então sua pergunta para o nosso WhatsApp, 31983625628. Milta, eu falei que para planejar a carreira é preciso foco, organização. Vamos começar do começo então. Quero planejar minha carreira. Primeira coisa, foco. Eu tenho que definir um foco? Sim, primeiro você tem que saber onde quer chegar, não é? Porque qualquer esforço vai te levar onde você quer chegar se esse foco for claro. Nessa hora não dá para fazer como Zeca Pagodinho ou Skank, deixa a vida me levar, não é? É preciso se organizar e a gente tem passos aí a seguir nessa organização. Então vamos falar dessa organização. Que passos são esses que a gente precisa seguir aí para ter essa organização da carreira? Então, você tem que elaborar o seu projeto. E todo projeto começa com um sonho. Onde é que eu quero chegar? E ainda que esse sonho esteja um pouco distante, ele precisa estar claro para mim. Então eu preciso olhar para mim quem sou eu, quais são as minhas habilidades, quais são os meus interesses, o que é que eu faço com mais facilidade e elaborar esse projeto, colocar no papel. Esse é o primeiro passo, tá certo? Sempre com esse foco, né? Onde é que eu quero chegar? Você falou uma coisa, colocar no papel. Às vezes a pessoa que está em casa pensar, mas será interessante mesmo, eu fazer tipo um dossiê, um planejamento lá no meu computador. Precisa disso? Precisa, meu? Precisa. Seja no computador, no papel, no celular, no bloco de nada, em qualquer lugar. Mas é bom anotar isso? É bom, porque você ajuda a organizar as ideias, não é? E te ajuda a se lembrar de algumas ações e algumas atitudes que você tem que tomar para caminhar na direção dessa realização. Depois disso? Depois disso, você vai correr atrás daquilo que você colocou. Por exemplo, é importante que você coloque os recursos que você tem. Tipo cursos, oportunidades de melhorar na carreira, de viagens, dessas coisas. Sim, e também o que você já percorreu, o caminho que você já percorreu. Sim, o seu histórico profissional. O meu histórico, a gente chama de repertório. Qual que é o meu repertório? Que me faz utilizar a minha experiência, a minha formação, seja ela grande ou pequena, em áreas diferentes, mas isso me ajuda a me lembrar daquilo, desses recursos que eu já tenho, pessoais, que vão me levar a essa realização, a satisfação. Com isso mais ou menos mapeado, qual o próximo passo? Botar em prática. Colocar em prática. Colocar em prática. O que é colocar em prática? Digamos que hoje a gente está aí falando de tantas profissões novas, tão diferentes, e como é que eu, se eu tenho um sonho de trabalhar nessa área, como é que eu me aproximo dessa área? Pode ser que nesse meu planejamento eu tenha colocado ali, por exemplo, fazer alguns contatos, ou como você disse, buscar uma formação complementar, aperfeiçoamentos, não é? Então, isso tudo é colocado no planejamento de carreira com previsões, com datas, sabe? Isso que é falar, Milton. E o planejamento tem que ser uma coisa, igual um planejamento mesmo, tem que ter meta e tem que cumprir, que senão não vai dar certo. Tem que ter meta e cumprir. Muita gente se esforça, muita gente precisa, merece, busca qualificação, está investindo e não consegue essa realização. Por quê? Porque falta organização. Falta organização. Deu tiro para todo lado. Então, eu preciso dar tiro, não é? Eu preciso agir com aquele foco, naquela direção, cumprindo aquelas etapas ali que eu coloquei como prioridade. E isso vale para tudo, né, Milton? Vale para quem quer começar numa carreira nova e para quem quer melhorar a carreira. Para tudo, para tudo. Esse planejamento é fundamental. E olha, gente, vale a pena. Às vezes a gente acha que dá um pouco de trabalho, mas é muito simples, tá? Não é nada muito elaborado. Muito obrigada, então, Milton, por sua participação e presença aqui no Jornal Minas.